Nós vamos falar hoje sobre tipos básicos de circuito. No nosso dia a dia, pessoal, nós temos o circuito em série e nós temos o circuito em paralelo. Eu fiz aqui um desenho para nós tentarmos entender melhor o que é um circuito em série e o que é um circuito em paralelo. Eu coloquei uma fonte, no caso aqui é uma bateria de 12 volts, e coloquei três consumidores. Nesse exemplo, três lâmpadas. O que nós vamos fazer? Vamos ligar a lâmpada. Vamos ver qual o efeito que eu vou ter nesse tipo de circuito que eu estou desenhando. Então o que acontece? Tem a minha fonte, 12 volts, e tem os três consumidores. Fiz uma ligação elétrica, fiz um circuito elétrico. O que acontece? Nós vimos que nós temos o sentido real da corrente elétrica, que vai do negativo para o positivo. A partir do momento que eu liguei os três consumidores, sai o elétron do negativo e ele vai até o positivo. Isso é físico, é o sentido real da corrente elétrica. Então o que acontece? Quando o meu elétron, a minha corrente elétrica, passa pela lâmpada, passa pela segunda lâmpada, terceira lâmpada, as três lâmpadas acendem. Por quê? Ela encontrou um caminho através das lâmpadas até chegar no positivo. Isso é o sentido real da corrente elétrica. O que eu preciso definir agora? Se esse meu circuito está em série ou se ele está em paralelo. Então vamos pensar da seguinte forma. Se eu vier aqui e interromper essa parte do circuito, o que acontece com as outras lâmpadas? Continua acesa, pode ser com apagada. Nesse caso, houve uma interrupção. Elas vão apagar. E se eu interromper o meu circuito nesse outro ponto aqui? O que acontece? As lâmpadas também apagam. Por quê? Porque eu interrompi o meu circuito elétrico. Então eu percebo que nesse circuito, um consumidor depende do outro. E quando acontece isso, eu percebo que estão em série, um após o outro. Então eu estou nesse tipo de circuito. Então o circuito em série fala o seguinte, pelo nosso esquema. Os consumidores dependem um do outro. São bem, bem, dentes. Porém, a corrente elétrica elétrica elétrica. É a mesma. E a tensão se divide. Então eu percebo aqui, pessoal, que os consumidores dependem um do outro. Porém, a corrente é a mesma. Então a quantidade de corrente que saiu do negativo para o positivo, ela é a mesma passando por todos os consumidores. Só que a tensão se divide pela quantidade de consumidores. Legal? Então esse é o nosso circuito em série. Vamos para o próximo circuito. No próximo circuito... Vou fazer a ligação elétrica. Lembrando que todo consumidor, para funcionar, precisa de positivo e negativo, ou fase neutro, ou fase fase. Liguei o meu circuito, igual eu comentei. Nesse caso, eu preciso de positivo e negativo. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Então eu percebo que o meu consumidor tem que funcionar. Se ele estiver, ok. Ok. Corrente elétrica sai do negativo para o positivo e os consumidores começam a funcionar. O que acontece, pessoal? Se eu vier aqui e desligar esse circuito aqui, os outros dois consumidores continuam funcionando. E se eu desligar esse circuito aqui, o que acontece? Esse desliga, esse desliga e os outros dois continuam funcionando normalmente. Se eu desligar esse circuito, esse que eu desligar, esse que eu desliguei, esse que eu desliguei, que eu interrompi a passagem da corrente elétrica, desliga e os outros dois continuam funcionando. Então eu percebo que estão em paralelo. Então, eu percebo que está um ao lado do outro, ou eles estão em paralelo. Então, o que acontece? Eu percebo que o circuito que está em paralelo, os consumidores são independentes, não dependem um do outro. A tensão que circula é a mesma, porém, nós vamos perceber agora que a corrente é de acordo com cada consumidor. Então, a corrente nesse consumidor é uma, no segundo consumidor é uma outra corrente, e no outro consumidor é uma outra corrente. Então, vai ser em função da resistência de cada consumidor. Então, no nosso circuito, em paralelo, percebemos que os consumidores são independentes, porém, a tensão é a mesma. Se eu olhar aqui, medir aqui, tenho 12 volts, tenho 12, tenho 12. Então, a tensão, se é tensão elétrica, é a mesma. E, a corrente elétrica, se divide em função. E, a corrente elétrica, seja a mesma. Da resistência de cada consumidor. Por exemplo, vamos, se for que fosse em um carro, eu teria a primeira lâmpada como lâmpada de lanterna, uma segunda lâmpada como uma lâmpada de freio e a terceira lâmpada como lâmpada de farol. Então, elas estando ligadas em paralelo, o que acontece? Cada um vai acendendo uma intensidade, porque eu tenho uma resistência diferenciada para cada uma. Legal? Então, nós vimos o circuito em série, vimos agora o nosso circuito em paralelo. Só que no nosso dia a dia, a gente não trabalha somente com o circuito em série ou paralelo. Nós vamos trabalhar com um circuito chamado circuito misto. O que seria o circuito misto? A junção do circuito em série, mais o circuito em paralelo. O que seria o circuito em série? Então, o que acontece? No nosso dia a dia, os meus consumidores, nesse caso, estão ligados em paralelo. Agora, a minha ligação para os meus consumidores está em série. Vamos ver se é verdade? Então, nós falamos que o sentido real da corrente elétrica é do negativo para o positivo. Então, sai do negativo e vai até o positivo. A partir do momento que eu fecho o meu circuito, nesse caso, o elétron continua o seu caminho, que é a corrente elétrica, e vai procurar o positivo. Fechei meu interruptor, o meu primeiro consumidor acendeu. Assim acontece no segundo. A partir do momento que eu fecho o interruptor, a corrente elétrica passa, e o segundo consumidor começa a funcionar. assim sucessivamente. Então, o que acontece? Eu percebo aqui, pessoal, que nesse momento, saiu do negativo para o positivo. Essa disposição fica muito parecida com essa, com paralelo. Realmente, os meus consumidores estão em paralelo. Só que acontece, eu não tenho meu interruptor, se eu abrir meu interruptor, o que vai acontecer? Ele vai interromper o circuito. O meu interruptor, ele está em série com o circuito. Por quê? O meu consumidor está dependendo do interruptor. Eu tenho o interruptor geral, que é esse daqui, e tenho um dedicado a cada consumidor. Então, o que acontece? Eu percebo que cada interruptor está ligado em série com o meu consumidor. E os meus consumidores, entre um e outro, estão ligados em paralelo. Então, nós falamos no dia a dia que essa composição é um circuito misto. Então, é isso que nós vamos ter no nosso dia a dia. E aonde estão as nossas estratégias de ligações elétricas? Vamos estar sempre aonde? Na parte da ligação em série. Nesse caso, eu coloquei aqui o interruptor geral e o interruptor dedicado a cada consumidor. Nesse caso aqui, por exemplo, teria que ter a proteção. Então, aqui ainda, eu teria aqui um fusível. Esse fusível, ele protegeria todo o meu circuito elétrico, meus cabos elétricos. Legal? Então, no dia a dia, nós sempre vamos ter o quê? Um circuito misto, uma ligação em série e os consumidores normalmente em paralelo. Uma pergunta agora. Nesse circuito, eu tenho mais ligação em série ou ligação em paralelo? Então, normalmente, no dia a dia, nós damos muita atenção para o circuito em paralelo. Vamos contar esse circuito agora? Por exemplo, em paralelo, eu tenho uma, duas, três ligações. Legal? Show de bola. E em série, eu tenho uma, que é o fusível, o interruptor geral, o interruptor para cada consumidor. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco ligações em série. Então, no circuito, pessoal, normalmente, eu tenho mais ligações em série do que ligação em paralelo. O que acontece? A minha ligação em série vai ser a minha estratégia de comando, normalmente. Aquilo que eu quero para o meu consumidor. Então, no dia a dia, na refrigeração, nós vamos ver muita parte de pressostato, termostato, outros componentes que vão estar interligando o meu sistema. Protetor térmico, relês e tudo mais. Legal? Então, o que acontece? Essa foi a nossa aula sobre tipos básicos de circuito. Espero vocês na próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma